Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve Pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje iremos falar mais uma vez sobre o PES 2021 aqui no canal pessoal Exatamente, temos uma péssima notícia pra falarmos sobre o game, você não leu o título errado Hoje não temos uma notícia positiva, muito pelo contrário né pessoal Porque sim, o jogo por incrível que pareça não está em produção Pararam sim todos os seus trabalhos devido é claro, pelo óbvio, a pandemia atual do novo coronavírus E por incrível que pareça pessoal, o jogo pode até estar sendo adiado velho Como assim o PES vai ser adiado? Sim, fica ligado até o final do vídeo que hoje vocês vão entender melhor todos esses assuntos Lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Sim pessoal, por incrível que pareça, o PES 2021 não está mais sendo produzido Sim, ele não parou sim a sua produção, eles apenas deram uma pausa O que que aconteceu? Como vocês sabem né pessoal, todos os anos uma empresa de games Principalmente as que produzem os jogos de futebol PES e FIFA tem em média nove meses para produzir os seus jogos Eles então, seguindo a lógica, começaram os seus trabalhos em janeiro para produzir o novo game que sairia em setembro né pessoal Então, com toda essa repercussão, com toda essa pandemia do novo coronavírus Infelizmente os trabalhos tiveram que ser parados E por incrível que pareça, não temos mais o PES 2020 em desenvolvimento atualmente Os produtores não estão sim reunidos e sim estão produzindo através de suas casas né Eles estão trabalhando em home Então isso pode assim indicar alguns, vamos dizer que alguns malefícios que teremos em relação ao game Primeiramente vamos falar aqui do Brasil né pessoal, em relação a narração Quem se recorda, alguns meses atrás eu trouxe sim Eu questionei o Milton Leite através de sua página oficial no Facebook Perguntando se ainda assim ele continuaria narrando o PES 2021 Naquela época ele falou sim que ainda estava em negociações, ainda não tinha nada fechado E que ainda assim iria ser decidido se iria ou não continuar no game Então eu deixei quieto, iria sim esperar mais alguns meses para questioná-lo novamente sobre esse assunto Só que por incrível que pareça, um fã fez esse trabalho por mim né Um fã do Milton Leite, um inscrito aqui do canal Ele me enviou essas mensagens que ele trocou com o Milton Leite Que já mostram sim alguns indícios né pessoal, do que deve acontecer esse ano Ele disse o seguinte É, dá para compreender o que ele quis dizer né Ele ainda vai continuar? Eu acho que ele quis, eu acho que o Milton Leite entendeu o que ele quis dizer E ele disse o seguinte Estamos em quarentena, isso não tem a menor importância Foi um pouco grosso? Sim, foi um pouco grosso né, um pouquinho né Talvez ele tenha sido Mas isso mostram duas coisas Bom pessoal, como todos os anos Desde quando ele está à frente da narração brasileira No PES, no Prime Evolution Soccer em geral Eles começam sim a se juntar nos estúdios Para gravar as novas linhas de áudios Para serem introduzidas no próximo game Por volta de março até para o começo de abril né pessoal E já estamos no final de abril E isso ainda não aconteceu Então isso possa indicar que muito possivelmente Não teremos novas linhas de áudios introduzidas no PES 2020 Não sabemos, é claro, se de fato o Milton Leite irá prosseguir no game Só que se ele não prosseguir pessoal Se esse contrato não foi ou não será renovado Possivelmente também isso possa indicar Que não teremos nenhuma narração brasileira no game Por que mano, Elba? Bom, o contrato dele é renovado de ano em ano Então só realmente quando o jogo está para sair Que nós sabemos se ele de fato continuará ou não Então se de fato ele for retirado As suas linhas de áudios atuais Terão sim que ser retiradas também E como o Brasil atualmente se encontra em quarentena Eles não estão sim com o novo narrador em estúdio Para poder estar gravando as novas linhas de áudios Para serem prosseguidas para o PES 2021 Então isso realmente só indica a pessoal Que se de fato ele for retirado do game Não teremos nenhuma narração brasileira Porque eles não estão e não vão conseguir Vamos dizer que reunir algum novo narrador Para já gravar as linhas de áudios Tanto negociar quanto fechar o contrato E já sim começar os trabalhos Então eu acho que muito possivelmente O Milton Leite irá sim ser prosseguido Porque eles não querem sofrer esse risco E o que eu diria para vocês Que as mesmas linhas de áudios do PES 2020 Irão prosseguir para o PES 2021 Não teremos nenhuma novidade em relação a isso Realmente por esse motivo Estão em quarentena E eles não conseguem trabalhar A não ser que antes da produção se finalizar Do PES 2021 Essa situação se normalize E o Milton Leite sim Possa sim ir aos estúdios E conseguir gravar as novas falas Para serem incluídas no PES 2021 Coisa que eu não acredito né pessoal Porque eles fecham o jogo Muitos meses antes De ele ser lançado Eles só vão se impolindo As partes finais Então talvez sim isso aconteça Então isso só indica Que não teremos talvez Nenhuma nova fala E nenhuma melhoria em relação A narração brasileira no game Bom Manoel Isso só se difere da narração Era só isso que você tinha para falar para a gente? Não pessoal Eu pude sim colher mais algumas informações No Twitter Que diz o seguinte MyPES Brasil Tweetou o seguinte Até o momento Não temos gravações Na narração do Milton Leite Para o PES 2021 Por conta da pandemia É claro E ou seja Se o PES 2021 For lançado em agosto Poderemos ter a mesma narração Do PES 2020 As gravações Geralmente começam em março E já estão bem atrasadas Então eles só confiram Realmente o que nós acabamos De falar para vocês Mas por cima O Renan Galvani Que é uma fonte bem conceituada Do mundo PES Ele retweetou o seguinte Não apenas a narração Pessoal que edita Ou cria bases de jogadores E faces criadas Ainda estão no PES 2020 Nem sinal do PES 2021 Coisa que ano passado Essa época do ano Já tinha um início De movimentação Ou seja Até esse mesmo período Do ano passado Eles já estavam Começando seus trabalhos Para as novas faces Em serem introduzidas No PES 2021 Pessoal E não só isso Não só em número de faces Ou em questão de narração Muitos outros pontos Devem sim Sofrer bastante Com essa pandemia Com essa quarentena Que se encontram atualmente Como vocês sabem No dia 30 agora De abril Era sim para sair A DLC da Eurocopa Estava sim confirmada Inclusive prevista Pela própria Konami Ser liberada Nesse dia marcado Só que pela situação emergencial Que o Japão Se encontra atualmente Eles simplesmente Adiaram né Pessoal a produção Por não conseguirem finalizar O pacote de dados A tempo Para ser liberado Então eles não estão em estúdio Eles não estão trabalhando No PES 2021 E ele não está em produção Atualmente né pessoal Eles teve suas produções pausadas E só alguns desenvolvedores Que estão trabalhando Em suas casas Para acelerar um pouco mais Os trabalhos É claro que não é a mesma coisa De toda uma equipe Vamos dizer que Em um mesmo ambiente Trabalhando na produção Do game Então O PES 2021 E sua produção Está engatinhando atualmente Não temos muitas coisas Inclusive não temos Nenhuma informação Oficial Liberada até o momento Relacionado ao game Se vocês forem voltar Daqui a um ano Um ano atrás No canal Já tínhamos muitas Novidades liberadas Já sabíamos de quase Basicamente tudo né cara Em abril do ano passado Já sabíamos de basicamente Tudo que viria No PES 2020 O PES 2021 Está totalmente pelo contrário Né pessoal Suas produções Estão paradas E não só Do PES 2021 Mas também do FIFA Né pessoal Então Não falo Ah sei lá o que Eu vou mudar por FIFA Porque o FIFA Realmente está Na mesma situação Só que o FIFA Por exemplo Não temos informações Sobre isso Mas o PES Já temos mais Algumas informações Então sim pessoal Infelizmente O Pro Evolution Soccer Está sim Engatinhando E isso sim Possa implicar Em um adiamento Do lançamento do jogo Ou eles optem Por lançar um jogo Com poucas novidades É claro que eles Devido ao pouco tempo Que terão Assim que a situação For normalizada Eles não irão Se ter tempo hábil Para incluir tudo Que eles planejavam Então talvez tenhamos Um jogo com menos novidades Do que seria Se não ocorresse Toda essa situação Ou um jogo adiado Em um ou dois meses Né pessoal Então toda essa situação Iremos ver nos próximos meses O que acontece Informações que eu tive Diz sim Indica que a partir Do dia 10 de maio A situação já se normalizará Um pouco mais no Japão Porque o Japão A gente se encontra Em uma situação Um pouco mais avançada Do que no Brasil E está sim Vamos dizer que Estão voltando um pouco mais Na normalidade A doença que ainda assim Está se iniciando no Brasil E promete se piorar ainda mais Então a produção do game Deve voltar Firme e forte Já no próximo mês Já quanto a narração Quantas produções Aqui no Brasil Isso não temos Data prevista Quanto a narração Do Milton Leite Quando sim Ele deve ir ao estúdio E gravar suas falas Isso nós sabemos Quando é que vai acontecer Né Então talvez nós brasileiros Tenhamos um dos países Que mais sofrerão Com a produção Do game Né pessoal Devido a toda Essa pandemia Todas essas polêmicas Que estão ocorrendo Devido a ela Né pessoal Então O que você achou Realmente tudo isso É muito negativo Eu não vou falar Sobre o jogo ser adiado Realmente com grande foco Nesse vídeo Porque não temos Muitas informações ainda Que indiquem isso São apenas rumores Tudo que eu falei Para vocês No vídeo de hoje É confirmado Eu fiz muitas pesquisas Muitas informações Eu fui lá Pesquisar na internet E eu consegui Formular esse vídeo Dando a minha opinião Um vídeo bem bacana E bem completinho Eu pretendendo sim Trazer um vídeo Falando sim Tem possibilidades Ou não Do pé ser adiado Mas é claro Que para formular Esse vídeo Preciso sim Esperar que sejam Liberados E colher mais Algumas informações Que realmente Indiquem que De fato Isso pode acontecer Porque até o momento Atualmente São só rumores Nada que de fato Indicam que isso Está prestes a acontecer Beleza? Então vou ficando por aqui Pessoal Espero que vocês Tenham curtido o vídeo De hoje Deixe o seu like Apesar da informação Ser um tanto negativa Eu conto com o like De todos vocês Para sempre estar Me motivando ainda mais A trazer vídeos Diários Quase diários De informações E novidades Do pé Eu preciso trazer Mais vídeos de FIFA FIFA realmente Não tem muitas coisas Só mesmo Atualizações Por isso que eu não trago Muito aqui para o canal Não temos atualizações Como as do PES Por exemplo De DLC De pacote de dados Um pouco mais extensa Por isso que eu não Costumo trazer tanto Só que agora Para a produção do PES Do FIFA 21 Eu irei trazer muitos vídeos De novidades Sobre esse novo game Então se você também Curte FIFA Se inscreve aqui no canal Bom, me sigam lá No meu Instagram também Para não perder nenhuma informação Arroba Manoel Oficial Ficando por aqui Pessoal Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau